Oi Fernanda, boa noite pra você, a todos. A princípio está controlado, embora ainda será preciso fazer aquele trabalho de rescaldo. A gente sabe que incêndio sempre pode ter ali novos focos. Vou mostrar como é que está a situação aqui pra que vocês entendam. Ali na frente, quem vai vir pro centro agora à noite precisa ficar bastante atento. Ali é a rua 2, logo acima tem a rua 1, que está mais perto da Praça Cívica. O desvio está lá em cima, na rua 1. Então os carros têm que contornar, passar pela rua 2 e não desce o trecho da Avenida Araguaia até a rua 3. Os moradores do prédio ao lado, eles ainda estão aqui do lado de fora, estão ali sentados no meio fio, esperando a tentativa de que haja alguma liberação pra que eles possam entrar nas casas. Pra que vocês tenham ideia, esse prédio que está aqui ao lado está bastante escuro, mas ele está interditado. Só mesmo com o auxílio dos bombeiros, esses moradores que chegam do trabalho, eles podem subir pra buscar algum pertence. Situação dos bombeiros, a gente vai descer um pouco aqui a rua pra poder mostrar. Então temos várias viaturas ainda aqui, fazendo esse trabalho de rescaldo. Foram muitos caminhões de água hoje utilizados aqui. No início da tarde, 60 mil litros de água, depois disso pelo menos mais dois outros foram usados. A preocupação é que possa ter algum desabamento, também está bastante escuro pra gente conseguir mostrar, mas mostramos hoje durante a nossa programação, que lá em cima tem rachaduras e o fogo, as chamas estavam passando ali por dentro. Portanto, toda essa área aqui foi isolada. As pessoas que tentavam atravessar pra chegar na rua 3 tinham que dar a volta no quarteirão justamente por segurança. Então os bombeiros devem permanecer aqui durante a madrugada, mesmo porque eles fizeram primeiro o trabalho de contenção em cima do prédio, onde as chamas estavam muito fortes. E aí depois disso que eles entraram, porque o prédio todo estava tomado por fumaça, pra poder ter noção da proporção desse incêndio que a princípio foi causado ali por alguma coisa na fiação. É o que os bombeiros acreditam. O prédio todo atingiu, pra quem conhece o Banana Shopping, ali a área de cinema, da parte de alimentação. Então é um local onde tem bastante espuma, tem bastante elementos que fazem o fogo propagar com facilidade. Aqui também tem uma faculdade em um dos pisos, né? A princípio embaixo, piso de galerias, abaixo tem duas garagens, aí depois vem o cinema e a faculdade. Não se sabe se essa faculdade foi atingida também. A defesa civil também chegou agora há pouco, justamente pra poder avaliar a situação e ver o que mais pode ser feito para que essas pessoas consigam até mesmo entrar pra tirar alguns pertences que também ficaram lá dentro. Porque assim que viram a fumaça, a própria brigada de incêndio do shopping fez com que todos saíssem e muita coisa ficou pra trás. Portanto, reforçando mais uma vez, os bombeiros continuam aqui. A gente espera que não tenha mais focos de incêndio e que tudo esteja controlado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Revana. Revana, daqui a pouco volta pra atualizar as informações, né?